Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? E tô aqui só pra dizer pra vocês, né? A nossa forma de ver a situação, né? Como a gente tá numa vida hoje muito complicada, né? Muito complicada. Como a gente lidar com a situação, como tratar esse sistema e como poder sobreviver, como a gente tá fazendo hoje pra não sentir as nossas emoções ficarem muito abaladas, né? Buscar uma saída, algumas saídas, né? A gente precisa encontrar pra poder sobreviver, né? Até que tudo venha a se normalizar. Mas eu entendo o quanto é difícil, né? Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Mas tudo acaba impactando emocionalmente. A gente fica, todo mundo, acho que tá nessa condição aí de insegurança, né? Acho que é uma insegurança terrível. Uma situação bem difícil. Eu acho que eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso, né? Não só eu, acho que todo mundo que tá aqui, né? É terrível. E o que eu fico pensando nesse meio aí, um pouco da política, entrando nela, é... Como pode as pessoas, né? Tipo de pessoa, dizer que o que tá aí é bom. O povo já tá numa incerteza em relação a essa pandemia, né? E agora essa, que entra um ministro da saúde, sai outro, e essa troca, a nossa visibilidade no mundo, como tá ruim, né? Como as pessoas estão olhando o Brasil, né? Muito ruim. E eu lamento, né? Eu lamento. Eu não sei, eu acho que como representante de um país, eu acho que tinha que ter um posicionamento mais confortável, sabe? Pras pessoas, uma palavra mais amiga, uma palavra mais de otimismo, de esperança. Mas parece que não é assim que o cara trata a situação, né? O cara não trata desse jeito, o cara trata com tremenda ignorância, né? Palavras, sabe, torpe, fala uma coisa, depois vai e diz que não falou. Aí, agora eu tô aqui em cima da laje, tem uma laje aqui em frente de casa, e pra mim vem um pouco a rua. Pra mim vem um pouco as pessoas passando pela rua. E... É uma situação meio chata, né? Eu acho que a gente nunca passou uma situação tão difícil quanto essa.